E lá vem escolhendo o costume. Lá vem Renan, bateu! Gol! Da fera! Renan, camisa número 38, caiu na perna esquerda. Puxou um, vai bater Renan, bateu! Atrapa o toque e chega! Gol! E ele tá aqui! Davi, camisa nova, ele prometeu e fez. Rapaz! Vai proteger, vai bater direto! Ai, ai, ai! Gol! Do Kudumi! Na gaveta! Sabe onde a coruja dorme? Ele foi lá e acordou. Que golaço! Direita, passou por um, deu no meio de dois. Bateu! E não precisou do VAR! Vai escolhendo o Kudumi! André, camisa 15, vai lá e declara até o momento uma goleada. Escolhendo o Kudumi, quatro. Vai! Facilidade pra lidar! Tentou! João Pedro vai fazer! E não precisou do VAR! Gol! E não precisou do VAR! Tentou bater, vai sobrando GOOOOOOOL Tuco do Mernesto Tentou bater, vai sobrando E vem Floresta de portas abertas pra você Olha o gol GOOOOOOOL Do Coutinho Mernesto Sabe de quem do gigante André A bola bateu numa trava e insistiu Morita, vamos embora Morita Tentou ali André GOOOOOOOL Dele O sucesso não é possível Batera e o gol GOOOOOOOL Renanzinho, camisa 10 é o nome da fera Davi bateu Agora dele GOOOOOOOL Davi, camisa 9 é o nome da fera E arredondou, derruba o 10, Edson E arredondou, derruba o 10, Edson Renanzinho Batero Agora 11 GOOOOOOOL E vocês acabam com o marrado Escolinha do costume, 11 E o MEN Renanzinho, camisa 10 é o nome da futebol GOOOOOOOL E que golaço, Emerson Mas quando eles pegariam um time igual a igual Batera e o GOOOOOOOL 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 Do time da Vila E de cena Renan 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 Vai bater, vai fazer GOOOOOOOL Dele Renan Dominou, foi lá e GOOOOOOOL Jonathan Vai bater Batera e o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dele O pequenino, Jonathan, camisa número 21 GOOOOOOOL GOOOOOOOL E pela segunda vez contra Contra Era Negócio aí Era Olha o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Dele Cauã, camisa 85 Subiu lá Eu lembrei Os atletas Renanzinho GOOOOOOOL 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 Eu jamais narrei tanto gol numa partida só Renanzinho vai... Renanzinho vai... GOOOOOOOL GOOOOOOOL DELEN GOOOOOOOL 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 Misa 11, faz aí o décimo oitavo gol, não é isso aí? Gol do Cordome! Mais uma vez João Pedro! Olha só! Ficou com ela, deu a linha em Davi! Gol dele! Davi, derromba o vinte para a equipe do Cordome, zero!